Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Kohl e hoje eu tenho um relato super rápido para vocês, um dos menores que eu já recebi e eu vou compartilhar aqui com vocês hoje nesse vídeo. Eu espero que vocês gostem, que possa ajudar a vida de vocês que estão aqui e se você quiser mandar o seu relato, mande para o meu e-mail relato.sobrevivente.hotmail.com Eu ainda tenho vários aqui, tenho recebido mais que eu ainda vou imprimir e vou voltar aqui para trazer mais também para vocês. Eu estou amando essa estratégia de Deus que ele tem aberto portas nesse sentido, onde eu estou amando trazer os relatos, os testemunhos de vocês aqui no canal. Obrigada, viu gente? Vocês fazem parte dessa equipe de soldados do Senhor aqui na Terra, levando luz em meio às trevas para a vida daqueles que estão passando por algo que você já passou. E aquilo que você conta nos seus relatos aqui vai fazer toda a diferença na vida de uma pessoa que ainda esteja talvez naquele momento que nós passamos lá atrás, lembra? Onde ficava assim, será que é mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que ele não tinha razão? Será que ela não tinha razão? E lembrando aqui, agora eu pensando comigo, eu quero ver homens também mandando relatos aqui para a gente, falando dos relacionamentos com mulheres com esse transtorno. Ok? A maioria são mulheres dando aqui seu testemunho, mas os homens também precisam se posicionar a isso para ajudar outros homens. Embora seja tudo meio que parecido, né? O padrão de funcionamento é importante, é diferente quando um homem está contando a história daquilo que ele passou, né? Na mão de uma narcisista. Vamos lá, gente. Começando, ela fala assim, Boa noite, Cris. Convivo com meu marido há 27 anos e com ele tive meu filho que tem síndrome de Down com 19 anos. O meu marido é totalmente analfabeto e não foi por falta de tentar ensinar e incentivar a procurar escola. Tenho que fazer tudo por ele e ele me cobra tudo e não agradece por nada. Como estou ouvindo os teus testemunhos, comecei a observar que não é ignorância por falta de estudos, é por pura maldade, me tratando sempre como um lixo. Ela explica que é para fazer ela sofrer ainda mais, porque ele sempre fica falando da mãe dela, né? Ela fala assim, sempre falando da minha mãe que é falecida e que no caso ela sofreu muito, porque ela enxergava o meu sofrimento. Torturante. Ele vive falando que não sei fazer nada e que meus parentes maternos nenhum presta e para me ferir os que tem valor são os da parte dele. Sempre assim. Vive falando mal para as outras pessoas de mim, que eu sou velha, que eu não faço nada e que ainda vivo pegando no pé dele. Tenho que assumir todas as despesas e responsabilidade da casa, porque o que ele ganha não dá para nada e mesmo assim quer dominar o meu dinheiro. Olha aí, gente. É desse jeito. Sempre estou debatendo com ele e acaba sempre em discussão e no outro dia está tudo bem. Como se nada tivesse acontecido. Aí ela conta que ele ajuda ela, é outra pessoa. E ela diz que todo esse tempo eu achava que fosse porque ele era uma pessoa analfabeta. Eu ficava com pena. E todo esse estresse, todos os dias, estão me deixando doente. É isso que acontece, gente. Não é brincadeira, não. Faz tempo que estou me programando para sair fora, mas parece que o inimigo quer que eu fique e nada dá certo. Calma, Deus está no controle. Tenho medo de deixar minha casa, que é minha, e meu filho passar necessidade em outra cidade, porque ele não sai e não vai embora porque acha que tem direito em tudo. E já tentei de tudo. Já tentei contato zero e todos os exemplos que você tem passado nos vídeos e nada resolve. E como perdi a minha mãe há pouco tempo, estou sem força no momento para lutar, para recomeçar. Tenho 64 anos e um filho com síndrome de Down que precisa de muitos cuidados. E como tenho muita fé em Jesus, ele me fortalece todos os dias para lutar pelo meu filho. É onde tenho conseguido ficar de pé. Glória a Deus por isso. Obrigada pelos relatos, tem me ajudado a ficar mais esperta e não abrir mais portas para ele. Tudo que tem falado, ele é tudo isso. Vai na igreja, mentiroso, vaidoso, é analfabeto, mas só ele que sabe tudo. Gosta de ser melhor que os outros. Traidor em todos os sentidos, perto de outras pessoas, é um santo. Sempre ajuda as pessoas e não tem tempo para ficar um pouquinho com o filho e comigo. Não me ajuda em nada. Nem com o próprio filho ele ajuda. E ela diz que assim é melhor porque ela também não confia, ela também não deixa porque não confia nele em nada. Estou me programando para sair fora o quanto antes e se Deus quiser vou conseguir. E aí ela finaliza dizendo, o que escrevi é pouco do que tenho passado nesses 27 anos. Fazem 27 anos que estou nessa angústia. Só que cheguei no meu limite de sofrimento. Não aguento mais. Obrigada por tudo que você tem feito. Deus abençoe você em todo o tempo da tua vida. Obrigada, linda. Obrigada de todo o coração. Deus te abençoe. Foi um relato rapidinho. E eu sei que nada é por acaso. E que Deus cuida dos seus filhos e filhas amados e amadas. E você com certeza é uma filha amada do Senhor. E o seu filho também. Então, não importa a circunstância, não importa o que aconteça. Deus está contigo e Ele vai te mostrar o melhor caminho. E Ele sempre estará de mão dada com você. Nada faltará para você, nada faltará para o seu filho. Ore, fique firme em Deus, pede confirmação. E Ele vai trazer o que for preciso diante do que Ele disser para você fazer. E você vai ter forças e você não terá medo de nada. De nada, porque você vai ter a certeza que Deus está cuidando de tudo. Você vai sentir, Deus vai te capacitar, Deus vai te fortalecer. Você não vai ter medo de nada. É isso que eu sinto da parte de Deus para deixar aqui para você. Nessa mensagem que você compartilhou com a gente, no caso do seu testemunho. Teria que colocar mais detalhes, mas o que você falou aqui já foi grande parte suficiente. Onde é mais uma confirmação de tudo aquilo que a gente já vem escutado nos outros relatos. Controlador, essa parte de não dividir nada, não ajuda nada. Sempre te minimizando, fazendo você se sentir um lixo. Essa coisa da grandiosidade, que quer ser o melhor. Essa coisa de ir para a igreja, de que todo mundo eles ajudam. Mas em casa, não faz nada para ajudar a mulher e o filho. Mesma coisa, o amor já sopra, que num dia está brigando, no outro dia é como se nada tivesse acontecido. Tudo isso são confirmações de como que realmente funciona um casamento com uma pessoa transtornada. Cheia de problemas, cheia de traumas, que precisa de alguém para ser um saco de pancada. De alguém para poder depositar essa raiva, esse ódio que existe dentro deles ali, gente. É incrível. Eles e elas buscam uma razão para que pareça justificável o que eles vão fazer ali de abuso com você. Porque no fim, quem é que está precisando de ajuda, quem é que está sofrendo, quem é que está cheio de ódio, rancor, ressentimento, são eles e elas. Só que ao invés de buscar ajuda e se tratar, não, mais fácil puxar as pessoas lá para ficar com eles no sofrimento. Porque aí eles não se sentem inferiores. Ainda vão falar, essa daí está pior do que eu. Eu já escutei de uma narcisista falando assim para mim. Ah, mas Cris, é assim. Enquanto você está bem, a pessoa está melhor do que você, ela até vai gostar, vai estar ali perto de você, vai motivar você, vai se alegrar por você. Mas a partir do momento que você estiver melhor do que ela, que eu não sei como é que elas fazem esse julgamento. Porque para mim não existe, para nós não existe isso, né? Nós filhos de Deus, cada um tem um dom, cada um tem o seu valor. Não tem essa de quem é melhor, quem não é, não tem competição entre nós. Isso não existe, mas na cabecinha deles existem. Só que eu não sei como é que funciona isso, sinceramente. Como que ela, no caso a amiga que era essa na época, vai julgar ser melhor ou pior. Como que essa pessoa então, ah, está melhor do que eu. Não sei. Se tiver alguma coisinha que eles se sintam melhores que você, tudo certo. Agora, quando olhar para você e falar, hum, peraí, está muito iluminada. Está muito, né? Cheia do poder de Deus, cheia das bênçãos de Deus na vida dela ou dele. Hum, aí vira a tua maior inimiga. Não, não pode estar. Você é melhor do que eles. É assim, gente, porque existe inveja, tudo é o ego, é comparação, é disputa, é uma vida fútil, né? Uma coisa que não existe nada lá dentro espiritual. É um vazio eterno. Então, não dá, não. O melhor é se afastar dessas pessoas, porque só vão fazer mal para a sua vida. Se você pode se afastar, se afaste. Peça a confirmação de Deus. Fique firme nele, que ele vai te dar, né, a melhor estratégia, como eu sempre falo. Deus não deixa seus filhos enganados e não deixa seus filhos desamparados. Então, é confiar nele e esperar nele que no momento perfeito dele, ele vem e faz. Ok? É isso, gente. Espero ter ajudado. Obrigada mais uma vez pelo seu relato. Deus abençoe a você, ao seu filho. E eu tenho certeza que tudo isso vai passar. E logo você estará dando mais um testemunho aqui para nós de como foi, né? O agir de Deus diante dessa situação na sua vida. E, se você quiser, escreva um relato mais completo, com detalhes. Se você quiser e se Deus orientar você a fazer isso, será bem-vindo. Tá bom? Beijos a todos no coração. Deus abençoe. E até o próximo relato. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.